O Lula cai ou não cai com a CPI? Vamos ver o que diz o deputado aqui. E também queria dizer pra você que agora, muitos de vocês pediram e agora nós temos a chave Pix. Se você quiser ajudar o canal a continuar fazendo lives todo dia, continuar os programas, ajude com o Pix. Da oposição que cresce. E aqui que está o grande hiato, né? Que a oposição não está organizada ainda pra dominar a agenda. Sim. Esse é que eu faço. Aqui ele começa, ele fala a mesma coisa que o Kim Catacoquinho falou. Que o Lula não tem dentro do Congresso um apoio. E esse apoio, pessoal, é importantíssimo para um presidente. Por que o Bolsonaro não foi impeachmado? Primeiro que o Bolsonaro tinha apoio no Congresso e o povo apoiava o Bolsonaro. Então não tinha como. A esquerda jogou aí 150 pedidos de impeachment e nunca colou um. Por quê? Porque não tinha o apoio popular e não tinha o apoio dentro do Congresso. Já o Lula, ele está perdendo todo o apoio popular e dentro do Congresso ele nunca teve apoio. E depois da cagada que ele fez contra o Moro, de ficar do lado do PCC e dizer que tudo que o Moro fez foi uma armação, ele perdeu mais ainda. Ele tentou comprar deputados, mas não valeu de nada. Não conseguiu comprar ninguém. Então preste atenção no que ele fala aqui para você entender. Não ter base para se defender contra a agenda da oposição que cresce. E aqui está o grande hiato, que a oposição não está organizada ainda para dominar a agenda. Sim. Esse aqui é o fato. Se a gente tivesse mais organizado e se houvesse mobilização popular, como existia há 10 anos atrás, em favor do impeachment da Dilma, o governo já estaria terminado. Assim, efetivamente terminado. Porque com a instalação... Aqui ele fala uma coisa interessante, né? Nós ainda não estamos indo à rua. O povo brasileiro ficou com muito medo. Por quê? Porque quando o povo brasileiro foi à rua na hora errada, os infiltrados fizeram com que acontecesse, junto com muitas pessoas, o que aconteceu em Brasília. Muitas pessoas foram presas e o povo se intimidou. Aí, claro, concordo com as pessoas que nesse momento precisa se baixar mais a poeira, mas o povo tem que se preparar para ir à rua futuramente. E ir à rua em peso para o fora Lula, para o impeachment do Lula. Isso será feito. Isso tem que ser feito para que o Lula caia. Nenhum presidente cai sem ninguém estiver na rua. Mas nós precisamos que esse movimento não seja bolsonarista. Tem que ser um movimento, como o deputado falou, de todos. Deus, mesmo aquele que votou para o Lula, ele tem que ir para a rua contra o Lula, porque está vendo que o Lula ferrou com ele mesmo. Então, nós precisamos disso. Precisamos disso. Então, vamos lá entender o que o nosso deputado falou aqui. E eu preciso, pessoal, que a gente se junte, eu e você, todos nós do canal, para apoiar o deputado Luiz Felipe. A gente precisa levantar esse deputado na mídia. A gente precisa mostrar ao Brasil que ele precisa ser um presidente da Câmara no futuro. Talvez a próxima presidência, vamos trabalhar para que ele seja o próximo presidente da Câmara. O Lira não poderá se reeleger. Então, nós precisamos escolher esse deputado. Nós precisamos nos unir com essa visão. Vamos trabalhar para isso. Organizado ainda para dominar a agenda. Esse é que é o fato. Se a gente tivesse mais organizado e se houvesse mobilização popular, como existia há 10 anos atrás, em favor do impeachment da Dilma, o governo já estaria terminado. Já teria terminado. Porque, com a instalação, uma das duas coisas, ou as duas coisas podem acontecer. Ou estabelece automaticamente a CPMI. Nesse caso, vai demonstrar o que nós todos já sabemos. Que vimos aí que houve infiltração no dia 8 de janeiro. Houve. Houve. Certamente houve omissão. Houve. Do Poder Executivo. E, claro, nós agora estamos conjecturando, e temos boas provas disso, de que houve ação. Eles talvez até queriam fazer esse tipo de ação. Que eles até provocaram a situação. E uma CPMI pode deixar isso tudo claro. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque é a primeira vez que eu vejo um deputado falando de coisas tão específicas. Nós sabíamos que essa CPI ia mostrar muita coisa. A gente sabe disso. E é fato de que Lula está fazendo um mensalão 3.0 para que não haja essa CPMI. É fato de que Lula quer levar o Lira. Lira falou que não vai à China. O Pacheco já falou que vai juntinho, porque o Lula quer comprá-lo. O Lula marcou ir para a China com o Pacheco na mesma época que supostamente faria leitura da CPMI. Os deputados e senadores do PT, próprios ministros do PT, disseram abertamente que não querem essa CPMI. Então, como é que você não quer uma CPMI que vai provar que os bolsonaristas quebraram tudo? Então, é claro que tem alguma coisa por trás. Tem algo por trás disso que nós precisamos saber. Aí, nós sabemos, porque nós vimos vários fatos já, que houve uma facilitação para que isso acontecesse. O senador Marcos Duval diz que existem vídeos e provas aonde os soldados foram mandados embora. Existem provas de que o Dino mentiu. Existem várias provas que facilitaram. Existem provas que, supostamente, houve vários infiltrados. Então, tudo isso será comprovado na CPMI. E agora o deputado fala que não somente facilitou, como deu um empurrãozinho. Uma coisa é você abrir as pernas e deixar o gol entrar. A outra coisa é você meter um gol contra. Então, está sendo acusado de que pode ser provado na CPMI que o Lula não somente facilitou, mas ele deu um empurrão para que tudo isso acontecesse. E aí, no caso, eles, os deputados, estão dizendo seria o crime que causaria o impeachment do bêbado, do Nine Fingers. Então, é isso que está sendo falado. Isso é importante a gente entender aqui. Porque essa parte aqui, a gente não tinha ouvido em muitos lugares. Vamos lá, de novo, o nosso querido deputado. Nós agora estamos conjecturando e temos boas provas disso, de que houve ação. Ação. Talvez até queriam fazer. Queriam fazer. Um tipo de ação. Que eles até provocaram a situação. E uma CPMI pode deixar isso tudo claro. E certamente que no processo de CPMI, nada mais é pautado. Porque, se por acaso for constatada omissão ou intervenção mesmo, que eles de fato queriam, estavam envolvidos na infiltração, também acabou o governo. Então, no processo de CPMI e no resultado dessa CPMI, você vai criminalizar o executivo e alguns ministros. O presidente e alguns ministros. Então, pronto. Para mim, está acabando. Ou acaba pela CPMI ou acaba por um impeachment. Isso é inesorável. Porque já... E pode atingir, Geraldo, ou acaba pela CPMI ou acaba pelo impeachment. Então, os deputados estão dizendo que o governo Lula está indo em direção ao abismo e vai acabar. O que nós questionamos é quando o governo Lula... Vá no comentário e diz para mim quando você acha que o governo Lula cai. 23, 24, 25 ou 26. Coloca no comentário o ano que você acha que o governo Lula cai. Coloca no comentário. E aí, a pergunta é sobre o vice. Muitas pessoas têm perguntado e o vice? Se o Lula cai, o que acontece com o vice? O que também? Vice-presidente? A lei do impeachment é claro que é só com o presidente. Claro. Então, houve várias tentativas de incluir o vice-presidente. E, então, eu não tenho o meu julgamento passado sobre isso ainda. será que seria uma boa? Eu gostaria de fazer novas eleições de qualquer maneira. Eu não acho que o vice-presidente está livre de qualquer ônus. Na minha opinião, todo vice-presidente é meio cúmplice desses desastres que são ocorridos pelo Executivo. E ele é eleito pela mesma chapa e fez campanha conjunta. Não é como antigamente. Antigamente, você fazia campanha separada. Quem ganhava mais votos era o presidente. O segundo mais votado era o vice. Então, ficava assim uma dualidade muito estranha. Mas, agora, a chapa era única. Então, o Alckmin sabe perfeitamente para onde vai esse governo. Ele já combateu o PT em outras eleições. Ele sabe quais são as propostas. Então, não é que ele ah, eu sou longinho aqui, não sei de nada. Muito pelo contrário. Já até vinculou o PT com o PCC vinculou o partido do presidente com o crime organizado. Há diversas manchetes divulgadas de vínculo, até denúncias, até denúncias, delações premiadas que foram documentadas e publicadas vinculando de gente do PT vinculando o PT com o PCC. Então, está nítida essa vinculação para todo mundo, para a população. Está nítida essa vinculação do PCC com o PT. O próprio Alckmin fez isso. Então, a questão aqui é se Lula cai ou não cai e se cair o Alckmin continua ou o Alckmin cai junto. De acordo com o deputado, ele não fez ainda, ele não pensou sobre isso ainda, ele está meio por fora, mas ele acha que todo vice-presidente ele tem um pouquinho de culpa no cartório do que o presidente faz. Eu acredito que a Dilma caiu e ficou o Temer. Temer fez um governo muito melhor do que a Dilma, obviamente, como eu falei, até uma barata teria feito um governo melhor que a Dilma. E, nesse caso, se o Lula cair, as pessoas estão colocando a data aí, alguns acreditam em 23, outros acreditam em 24, 25, 26, se o Lula cair, o Alckmin fica. Porque eu acredito, como eu falei para você, com essa aproximação agora do Lula escancarada à Rússia, a grande mídia globalista começará a entrar e bater de frente com o Lula. E esse globalismo batendo de frente com o Lula pode fazer com que a rasteira do Lula venha mais rápido. Então, é importante que a gente entenda isso, que a rasteira do Lula pode vir muito mais rápido do que a gente pensa.